Não te tenho escrito, aliás, nós nunca mais nos falamos Tenho pensado tanto em ti, tenho a notar o quanto nos afastamos Eu tinha tanto para dizer, tinha tanto para te dar Ficou tanto por mostrar nós, tínhamos tanto para fazer Esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim Esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim Perdi-te Perdi-te num outro dia, perdi-te irremediavelmente É tão difícil dizer, é-me impossível explicar Perdi-te num outro dia, perdi-te irremediavelmente Perdi-te, perdi-te num outro dia, perdi-te irremediavelmente É tão difícil dizer, é-me impossível explicar Perdi-te irremediavelmente E esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim E esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim Assim E esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim E esta dor em que eu vejo é só por nos ver Assim E esta dor em que eu vejo é só por nos ver E işte Aliás Nós nunca mais Nos falamos Aliás Aliás Nothis Tchau, tchau.